Olá, Sagitário! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu vou estar finalmente fazendo a sua previsão para o mês de novembro de 2021. Gente, perdão, desculpa. Eu não consegui fazer a previsão na última semana do mês de outubro, porque essas duas últimas semanas eu estou passando muito mal. Estou bastante gripada. Minha voz ainda está um pouco diferente. Mas, enfim, estou aqui firme e forte. Vou fazer a leitura de vocês, a previsão de vocês. Vai dar tudo certo, tá bom, meus amores? Então é isso. Vou começar a leitura de vocês desse mês de novembro. Eu vou tirar com o oráculo Kiper este aqui. Para quem tem interesse em saber os tarôs e oráculos que eu utilizo nas leituras, tem a previsão de todos eles aqui embaixo na descrição do vídeo. Depois eu vou abrir com o tarô mitológico e finalizando com anjos do romance para questões específicas específicas de amor, ok? Lembrando que o oráculo Kiper, ele é um oráculo específico para as questões que estão para acontecer na tua vida. Então, não tem qualquer ligação com o tarô, que é a energia que eu ainda vou abrir para vocês referente a novembro, tá bom? Então, vamos tirar quatro cartas com o oráculo Kiper para saber o que está vindo na sua direção. Signo de Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Se essa leitura não ressoar com a sua situação atual, por favor, solte para o Universo. Certo, meus amores? Então, vamos lá, né? Sagitário, mês de novembro, 2021. Essa leitura é válida a partir do momento que você assisti-la, lembrando que tempo é uma ilusão, tudo é no tempo divino. Então, as coisas podem levar um tempinho para acontecer, a partir do mês de novembro, pode ser dezembro até janeiro. É de geralmente, gente, é de três a seis meses, tá? Para as coisas se desenrolarem, certo? Dependendo da situação, é de imediato. As coisas acontecem meio que mágicos. Vamos lá, Sagitário, Sol, Lua, Ascendente e Vênus e Júpiter. O que pertém a dizer, tem a passar, tem a revelar para Sagitário, Sol, Lua, Ascendente e Vênus e Júpiter para o mês de novembro de 2021? Vou tirar quatro cartas, ok, Sagitário? O que pertém a revelar para Sagitário, referente ao mês de novembro? Uma carta, por favor, Kiper. Mês de novembro de 2021? Sagitário, Sol, Lua, Ascendente e Vênus e Júpiter. Gente! Bem, amor. Kiper já veio dizendo que tem amor para você, referente ao mês de novembro de 2021. Então, questões relacionadas ao coração batendo na porta de Sagitário. Vamos ver o que mais Kiper tem a revelar para Sagitário. Alguma questão de saúde fragilizada, mas será por pouco tempo? Pode ser um parente, uma mãe, um pai, um irmão, que está com algum tipo de problema de saúde, mas que será temporário, ok? Será algo passageiro. O que mais Kiper tem a revelar para Sagitário, Sol, Lua, Ascendente e Vênus e Júpiter, mês de novembro de 2021? Muito obrigada. Ocupação, algo relacionado ao trabalho de vocês, a profissão, dedicação, esforço sendo recompensados através do trabalho manual, ok? Aqui pode representar uma mãe que trabalha com costura. Pode ser essa mãe que esteja passando por um breve problema de saúde. O que mais Kiper quer revelar para Sagitário? Mais uma mensagem. Mais uma carta, por favor. Kiper deseja revelar para Sagitário, mês de novembro de 2021, Sol, Lua, Ascendente e Vênus e Júpiter. Mais uma, por favor. Mais uma. Encontro. Encontro. Gente, tem amor para vocês. Tem amor para vocês. Eu falei. Tem um encontro aqui, destinados. Namoro. Carta do namoro. Carta do namoro saiu para vocês. E aqui vocês têm amor. Então, Kiper vem dizendo, mês de novembro, tem namoro para os nossos Sagitarianos, que estão solteiros, hein? Muito amor envolvido para quem já está em um relacionamento. Isso só reforça os laços de amor entre vocês, ok? Então, tem aqui um encontro com o amor, tá? Só um pequeno obstáculo em relação a alguém que está doente, mas que será passageiro. Pode ser a mãe, pode ser o pai, mas me reforça muito a energia da mãe. Com algum problema de saúde. Vou abrir com o tarô. Fundo do deck a gente tem o oficial e o homem maduro. E alguém... Vou colocar na posição correta. E alguém que pensa muito em vocês, ó. Esse encontro aqui, destinado, referente ao amor, que é um namoro, pode ser um oficial. Alguém ligado a essa área de justiça, um advogado, um policial, um sargento. Alguém do corpo de bombeiro, da aeronáutica. Enfim, qualquer posição oficial que essa pessoa ocupa. É um homem maduro ou uma mulher madura, tá? Mas aqui reforça a energia de um homem. Acima dos 40 anos. Que tem bons pensamentos. Bons pensamentos. Vamos ver com o tarô. Sagi. Sagitário. Vamos ver o que o tarô tem para o Sagitário. Mas que vem namoro, vem, tá? Tem namoro. Uma pessoa madura, ok? Sagitário, só o descendente de Vênus e Júpiter, referente ao mês de novembro de 2021. O que vem na direção dos nossos sagitarianos. Gratidão, universo. Muito obrigado. O que vem na direção dos nossos sagitarianos, com o tarô. O que vem na direção para o mês de novembro, para o Sagitário. Sagitário, rainha de paus. Rainha de paus. Energia, criatividade. Seis de copas. Sentimentos profundos. Lembranças. Carta do passado. Energia de Ares, Leão, Sagittário. Energia de vocês. Estão pensando em alguém do passado. Ou pode ser uma situação dessa energia que está passando por algum problema de saúde. Que vocês estão bastante saudosos, pensativos. Carta do namoro no fundo do deck. Tem conto para vocês, tá, Sagitário? Dois de paus. Novas perspectivas. Planejamento. Saindo da caverna. Se mostrando ao mundo. Muitos aqui tiveram despertar. Carta do mundo. Acabei de falar. Fechamento de um ciclo, início de outro. Energia dos elementos, dos signos fixos. Aquário, touro, escorpião e leão. A abertura de um novo ciclo na vida de vocês. Rainha de paus. Rainha de paus vem trazendo bastante energia, tá? Para vocês concretizarem. Sete de espadas. Dois de copas. Contratos, namoro. Justiça sendo feita na questão do sete de espadas. Muitos saíram de algum tipo de relação que deixavam vocês no escuro, presos. Que vocês cortaram. Muitos saindo de relacionamentos tóxicos aqui. Se abrindo para um novo. Uma nova oportunidade. Tua copa está aqui, te esperando, sagitário. Teu contrato de namoro. Teu encontro com uma pessoa que vai te completar, que vai te realizar. Que vai te deixar feliz. Vai querer construir coisas sólidas com você. Trabalheiro de ouro, coisas sólidas. Demorou, sagitário, essa pessoa chegar. Mas está perto, tá? Está perto. Um pouquinho mais de paciência que ela está chegando. Está chegando. Chegando para equilibrar as tuas sonhas. Equilibrar a tua vida. Equilibrar as tuas emoções. Energia de câncer. Temos a lua. Novamente câncer. Forte intuição. Proteção espiritual. A pessoa vem oferecendo crescimento. Prosperidade. Forte intuição. Alguém, uma energia que vem para somar, tá? Tem muita felicidade no teu caminho. Muita felicidade. Energia de touro, peixes, libra, câncer. Energia de vocês, ares, leão, sagitário, os signos fixos, touro, aquário, escorpião, leão. Demorou, mas chegou, que a tua oportunidade. Um relacionamento estável. Carta do triunfo. Um mensageiro das situações que são de verdade, que são sólidas, que são duradouras. Coisas que chegam para ficar, tá? Vai dar frutos, que vai crescer, contratos. Contratos profissionais e principalmente amorosos. Tua copa está aqui, te esperando. Estão no teu caminho, chegando até você, sagitário. Vou tirar uma mensagem específica para questões de relacionamento. Aqui está forte que tem o namoro no teu caminho, né? Anjos do romance para sagitário. Tem um encontro romântico para vocês. Sagitário, sol, o ascendente, vênus e o júpteiro. Aqui temos para sagitário, referente ao mês de novembro. Para questões específicas de romance. Temos para sagitário, sol, o ascendente, vênus e júpteiro. Questões específicas de romance. Por favor, uma carta. Uma carta, por favor. Questões específicas de romance. Uma carta. Sagitário, sol, o ascendente, vênus e júpteiro. Essa carta diz o seguinte. Conversa de coração para coração. Honestamente, escuta... Demostre os seus sentimentos com verdade para o outro. De coração para coração, né? Escuta os seus sentimentos uns com os outros. Compartilhe. Então, para muitos aqui, tenha uma conversa de coração para coração. Demostrando os seus reais sentimentos e as suas reais intenções. Eu sinto que tem a ver com esse encontro que está na tua linha de destino para acontecer em breve. Como eu disse, tem um encontro. O Kipe mostrou isso, né? Que tem um encontro para vocês. Uma conversa... Ai, desculpa. Uma conversa de coração para coração. E a tua copa está aqui no jogo. Sagitário, então aproveite. Tem muito amor na tua linha. Tem muito amor para novembro. Chegando para vocês. Algo que vai crescer, vai dar frutos. Tua copa está aqui. Linda, a tua copa. Aproveite. Aproveite. Que é algo que vai te trazer felicidade. E não só felicidade, como prosperidade. Ok, Sagitário? Então, é isso que eu tenho, meus amores. Desculpa o atraso. Infelizmente, são os imprevistos da vida. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. E até semana que vem. Eu retorno com as nossas previsões atemporais. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus.